Sabe o que eu fiz? Eu mesmo resolvi ir na fronte. Eu peguei o Gerling, peguei o Gerling, o meu ordenante a Schulte dizem, vamos! Tentando lá por estangue, muita camararia, artilaria e a... A Luftwaffe! A Luftwaffe! E pronto! E vencemos, agastamos a cidade. Porque meninas foram lendo. Ah, Eva! A vida está muito difícil, é muito dura! Mais dura mesmo é a vida da mulher do avestruz. Vocês já viram o tamanho do mundo? Gostaram do chiste? Schulte! Pireia! Quem é o chato? Ele está sendo garçom todo o tempo. Manda-lhe para a guerra. E agora ele mantiveu? E o meu general, mesmo estando em batalha, consegue encontrar tempo para amar a sua querida Eva Branco? É uma boa pergunta. Verdaderamente, eu não sou o Adão, mas eu sou muito amarrado numa Eva. Ficou muito amassado! Dá licencinha, dona Eva. Quando o seu Chucruta beija com a senhora, o bigode dele não faz cosca aqui no lado do céu? Churda! Pideia! Não é licença, caiu com a empada no céu. Chucruta, meu telefone é 2666262, Ramá 14. Sem falar com o de Armeida, Nathanael, que nem o jacareiro. Churda! Pideia! Não manda para a guerra, não. Mata aqui mesmo. Não é licença. Não é licença. Não é licença. Mas, verdadeiramente, antes de conhecer a minha Eva, a minha vida é um verdadeiro deserto. É por isso que ele tem cara de camelo, não é? Gostou, Churda? Churda! Pideia! Não, não. Não mata, não. Eu vai matar ele, entendeu? Eu vai matar ele. Não é que os meninos? Escuta aqui, ô, seu insolente. Você não se enxerga? Vai para fora que ninguém quer sair de gadinho. Raul! Vá embora! Não, tudo bem. Tome aqueça também. Puta espirinha. Eu mato ele. Eu mato ele. Todos nós idolatramos sua figura mais ferra. É esterra ou é pastel? Nem roupa de pastel. É a roupa dele aí. É esterra, não é pastel. Imagina ir para uma guerra. Eu, quando encontro um homem numa rua escura, eu saio correndo. E já conseguiu pegar algum? Gostaram, não sei. Eu estou chistoso hoje. Eu, como mulher, acho lindo o seu amor por Eva. Oh, thank you, sir. Para falar a verdade, eu e Eva somos um só. É, um só. Mas eu prefiro a parte da Eva. É um chucutão, né? Não sei como é que uma mulher dessa aí está sendo enganada por um cara dele. Esse, ele parece que não é muito chegado, não. Né, Eva? Vocês conhecem a figura aí? É porque é marido e esposas que não se entendem, né? É isso. Bom, ô, seu chucuta, a moça agora falou com um. Porque eu também tive um casal de vizinhos. Eles se casaram, eles se falam, se falam, se falam. Até hoje eles não se entendem. E por quem? Um é chinês até português. Ó. Não querendo ser indistreta, eu não entendo porque vocês se amam tanto e ainda não tiveram um filho. Medo? A menina não sabe por quê. Não, eu estou falando ela alguma coisa da história. Aniversário. Estou luchando o senhor, é? É medo, é? Não. Acredito que não. Afinal, ter um filho é como dançar uma balsa. É verdade. E é dura a vida de um deputante, né? Recolha-se a sua insignificância! Pare! Deixe o chuveiro primeiro, seu chuveiro. Será que você não está vendo o que está falando? Para o grande filho! Diz-se sim, caiu, caiu. Diz-se sim. Tem fogo aí, senhor? Tem fogo? Tem fogo? Tem fogo? E, fora? É o seguinte, o que a gente vai fazer? Tem esse chato aí? Este ser meu grande filho. E aí, entra? Parre égua. E agora faça o favor de sair daqui rapidamente, imediatamente. E eu sair daqui? Nem morta, filho! Ai! 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 E o que? A menina da menina estica. É de bouclé. Eu vou dar uma chance a você. Aceite o meu desafio. Paqui, 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 paqui. Você honra as suas cartas. Aceite o meu desafio. Paqui, paqui, paqui. Olha, com caça ou sem caça, eu vou aceitar o seu desafio. Com caça ou sem caça. Pitum, 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 pitum. O que é isso? Tu endoidou, rapaz? Tu tá doido? O que é que tu tá fazendo? Eu vou dar o maior cacete nesse pastel aí. O pastel vai estar louco? Esse cara chega aqui e bota no banco. Ele sabe quem é? Compra roupa na feira de São Bernardo e vem querer mandar aqui. Tu sabe quem é ele, Pitum? Sabe quem é? Não sei, mas já vi ele num baile dos enxutos, não sei que fantasia. Que baile dos enxutos? A fantasia era outra. Não, rapaz. Isso aí é Hitler. Quem? Hitler. Creuza, menina santa. É a Creuza, aquela Creuza. Percebi. Isso aqui é Hitler? Aquele que mandava matar muita gente? É. É o holocausto? É o holocausto. É? Que pegava as pessoas. Pegava, não pega, irmão. Pega as pessoas e mata? Mata. É esse que é o perversão? É. É esse que vai lutar comigo? É esse que vai. É, mamãe! Peraí, aguenta aí. Aguenta aí que eu vou quebrar teu galho, hein? Vou quebrar teu galho. Depois tu vai me emprestar aquela nota que eu te pedi. Faz salvo. Aguenta aí. Faz salvo. Mãe, filha! Pisou no outro rabo dele. Pisou no outro rabo. Mãe, filha! Olha... Peraí, mas não deixa montar, não. Como é? Quebra o galho. Mas não deixa montar, não. Ele mata os dois. Mãe, filha! Mãe, filha! Eu peço clemência para o meu amigo. É. Clemência, mãe, filha! Amnistia a ele? É. Amnistia ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita. Nunca! Nunca! Sim. Mãe, filha! Mãe, filha! Agora eu quero falar com o senhor. Pai Hitler! 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 Quero lhe pedir em nome da nossa grande amizade para o senhor esquecer este incidente. Nunca! Pai Hitler! 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 Tem alguma coisa para falar? Oh, Chucruta! Comigo ou sem migo nós vamos sair na mão aqui. Falou? Vamos! Você me desafiou em Chucruta? Eu vou lhe desafiar em morte de nordestinos. Falou? Quer que eu diga? Chucruta se eu te pego na beira da lagoa. Dora em queira do... Pai Hitler! Pai Hitler! Pai Hitler! Morrer está rindo no Chucruta. Que morrer! Que morrer! Pensa! Fique sabendo que minha honra será lavada com sangue! Errado! Tô honra não lava nem com criolinos. Meu general, eu acho que vossa excelência está gastando vela com o mal defunto. Não vale a pena se sujar por tão pouco. Vou dar um cacete nas duas também. Silêncio! Desafio é desafio, agora vou até o fim. Chucruta! Pai Hitler! Vamos aí! Vá buscar as armas! Arriga! 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 O que é? 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 Você é amigo meu de quinze anos? Quinze anos? Você está fazendo demais em cima da gente? Então você podia fazer um papo comigo. Vai lá e tira as balas das armas de chucruta. Você não sabe que bem você vai fazer para a humanidade. É uma ideia, é uma ideia. Ih, agora não dá mais. Júlia! 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 As armas estão rindo. Não vai dar mais. Escolha as armas! Não pode ser estilingue até esse papo? Não! Não! Escolha! As armas estão dormindo. Eles estão no travesseiro, as armas. Eu não perigo, eu mexo. Eu vou querer essa aqui que a bala chega primeiro. É mais incrível. Esta aqui, seus crutas. Pronto. Agora, Júlia! Júlia! Eu quero que você comande o desafio. Dankeschön, mein Führer. Ai Hitler! Ai Hitler! Ai Hitler! Júlia! 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 Pode começar. Por favor! De costas, uma para a outra. Ai, uma para... Ah, uma menina. Desculpa. Agora? Pera aí, olha a chucuta se agasalhando aqui em mim. Não se aproveita. É a tua que amargou. Júlia! Vem! Ah, toma banho. Vem! Ah, toma banho. Por favor, braços levantados. O meu já está levantado. Nem precisa falar, filhota. Já estou sentindo daqui. Desodorante da guerra de 1914. Está vencido, não. Está no processo. Muita gente. Se você brincar outra vez... Eu vou acabar com você. Eu te atiro... Sem doerar. Eu te mato. Tô com medo da menina, Rupi. Olha... Cuidado para não pisar na ponta. Está muito comprida, viu? Mentira. Olha aqui. Vamos destacar dos artistas. De costas, uma para a outra. Braços levantados. Agora eu vou contar até três. E vocês vão dar... Uma, dois e três passos. Ah! 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 Fifa-fumpa! Aprendi alemão na alemãe. Ah! Toa, embreagem. FIFA-fumpa! Ai! Tô, me inspirou... É a vei. Ah! Sai! Mão doce, tudo. Se ralou, hein, bicho? Chega! Chega! A dorra! Você vai morrer. Entendeu? Eu não estava aguentando brincadeira com você. Quer atirar? Eu sou o Führer... I Hitler. Se você for mulher, se for mulher, se for mulher... Não! 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 Ele não morreu, Jules! Ele é uma superação! É um fantasma! Vamos lá! Vamos lá! É um fantasma! É um fantasma! Eu não morro! Eu não morro! Eu não morro! Eu não morro! É isso que tu fala em alumão? Como você levou três tiros e não morreu? Isso merece um brinde! Me conta! Como? Eu vou contar pra porque... Segura aqui, chucrutona! É o seguinte... Quando eu saí de casa... Eu sabia que o Holocausto aqui era perverso! Ele ia matar seja quem fosse! Então, eu já saí prevenido! Eu botei meu culete à prova de bala... Esqueci o culete!